E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais Pokémon Legends R.S.A.L.S. Vamos fazer o que a Kalaba pediu? Kabbalah? Vamos tentar acalmar a Ursula. Uh, ele pôr com aquilo ali. Vai ser aqui? Aqui, guri! Nossa Luna está irritada sim, mas ele ainda pode se lembrar dessa longa relação com o Kla da Pérola. Ele nunca falha em aparecer quando eu toco a flauta, se ele estica. É a mesma melodia para todo mundo? Agora, mostra o que é capaz para ela. Mas lembre-se que a Ursula é um Pokémon muito querido do Kla da Pérola. Eu não vou permitir que você pegue ele. Ok. Eu imagino que isso vai ser normal em alguma coisa, né? Tem alguma coisa que me dá um turno? Não, então vamos só no Hero Ways. Normal. Impressionante? Foi um crítico ainda. Diminuiu o meu ataque. Uh! Slash, então, né? 2 para coisa da 70... 85. E foi um crítico, né? Então isso aqui deve ajudar. Aí, tá. Se eu usar um ágio de alguma coisa? Nada? Então... É dois? Foi um crítico ainda. Quem é que eu posso trazer? Um choque? Botão errado. Vou trazer o Luxray, então. Deve ser o meu turno ainda, né? E ele não deve morrer. Tão facilmente. É. Não muda. Só o que sai, então. Tô defendendo. Ele é chão? Ele é ground, então? Então... Ele é o Gastrodon, então. Morre. Bah! Hã? Será que ele é normal... Ground, então? Normal terra? Puxa lona, minha querida. Acho que deve estar... Cansada de correr por aí, sim. Bem. Deixa eu te curar. Eu tenho uma medicina especial aqui do Cladapérola. Vai que mover qualquer veneno no corpo de um Pokémon. Este veneno é o que está causando... A fúria dela. Isso com certeza vai acalmá-la. Nós chamamos de... Tchau, tóxico. Deve ter um gosto ruim, né? Por isso. É tão potente que... Só de usar isso... Pokémon resilientes, como a Ursa Luna... Não, que só podemos usá-lo em Pokémon fortes, que nem a Ursa Luna. Pronto, pronto, querida Ursa Luna. Você se acalmou, não foi? Isso é muito estranho. É, ele não estava louco de verdade. Bem astuto de você, recrota. Você está exatamente certo. Quando você acalmou o Cleaver... Eu pude ver a luz desaparecer no céu. Daqui, né? Mas nenhuma luz... Saiu da Ursa Luna, depois que você a derrotou. E ela também não estava brilhando. Ou ele, não sei. E o que é isso, preso? No casaco de pele dela. Parece algum tipo de pó. Cocaína. Aquela garota do clã do diamante, Arezzo. Ora... Por que ela, de todas as pessoas, precisava... Encontrar alguém... Para vir me falar da Ursa Luna? Eu me pergunto. Hum... Ah, mas eu quase esqueci de algo importante. Você toca a sua flauta para mim, filho? Ok. Tipo... Essa flauta não tem buracos para... Fazer as notas diferentes. Ah! A Ursa Luna abriu seu coração... E aprendeu bem o som que você toca. Uma placa de terra. Legal. A Ursa Luna é muito boa encontrar essas coisas... Escondidas no chão. Nós dizemos que ele está cavando por tesouro. Mesmo que esses tesouros... Não brilhem. Agora vai. Fale para o seu comandante. O que aconteceu aqui, criança? Nossa. Brrr! Brrr! Ah! A Ursa Luna vai correr para qualquer tesouro... Que aparecer na frente dela. Pressione Y para cavar. Ah! Ah! Não! Eu tô em cima do coisa? Por que que ela desapareceu? Um velho verso 9. Uma parte de uma série de poemas que foi descoberta na região de Jisui. Ao julgar pela caligrafia, parece que foi escrito pela mesma pessoa. Sim? Eu coloquei os ossos do Pokémon pra flutuar no Hill. Eu deixei as minhas memórias segui-lo também pelo rio. E para o oceano elas vão. Talvez ao redor do mundo também. Quantos ossos em dias já foram que eu coloquei no rio diante de mim? Quantos ossos em dias pra vir eu vou colocar no mar? Enquanto cada presente com quem eu me separo, levo um pedaço do meu coração. Só isso? Esse foi o tesouro? Tá, deixa eu... Tem aquilo ali. Tem aquilo lá. Vamos tentar. Vai, gente. Só que ela não tem boost, né? Esse bicho não corre. Vai lá, tem alguma coisa. Tá. Eu posso mudar de... Ah, posso. Então... Ah! Bom, eu morri. Droga! Ele pulou por cima de coisa. Me deixa lá em cima. Me deixa lá em cima. Me deixa lá em cima. Aeee! Pega isso aqui. Tem mais 18 na área. Que legal. Ah, é aqui que eu tô. Tem que seguir pra cá. Tem que seguir pra onde eu tô olhando, né? É. Então eu posso cair aqui embaixo. Oh, Hunter. Scarlet Bog. Daí eu venho pra cima. Vou botar a marquinha ali. Estanques e Toxicroaks. Bastante bicho. Eu preciso de um. Se não foi bom. Blood Punch. Punch. Mais um. Vamos tentar aqui já. É. É no botão de arremessar as coisas. Pega esses tanques. Não gosta desse bicho, mas pega. E tem um Alpha ali. pau. Ok. Hm. Subir ali em cima. E pra cá que eu subo. o lixo poder um cacto não é um graveler outro graveler eu acho que eu tenho aqui Provavelmente tem um Graveler nessas pedras Ok Opa Aqui Pra Fury Swipe Não é um Burmish Eu esperava por mais coisas Ah não, aquilo ali é um Kriketot dentro de uma coisa Ah, tem uma aldeia aqui em cima E parece que é a dupla de diamante O que foi, Marta? Martia Você é da Equipe Galáxia, não é? Você tem alguma medicina que pode curar dor de cabeça? Eu preciso pro meu Psyduck Eu vivo junto com esses pequeninos E eu posso dizer quando eles estão sofrendo terrivelmente Eu quero fazer algo pra ajudar Mas nenhum dos remédios que eu tentei já funcionou Tem tantas pessoas na Equipe Galáxia Com certeza, vocês devem ter algum tipo de curandeiro Você poderia perguntar por um pouco de medicina Ok Só que vira um lugar onde eu posso teleportar? Vira Tá Vou pegar aqueles Aquela sacola lá Ok Ah, um High Horn Onde é o High Horn? Peguei? Por favor Peguei um High Horn Legal Corre Criquetune Carnivine O que que é isso aqui? É só uma pilha de folhas então Uma Rosélia Olha pra lá Pega Estrela Alguém queria ver uma Rosélia Ok Briga com ela Eu evito muitas coisas Uh, que bom Falso Whipes Ela é 27 E ela quer me stunar Tá bom assim Ok Eu quase morri Bola pesada É grama que a imunia Quase no Spore Deve ser Aê Uma Rosélia Clão Criquetote Ah, o Machop pode evoluir E por falar O Machop pode evoluir Morre pra mim Ok, ela vai morrer Porque tem um Paras junto Não, ele Ele não morreu Por favor Usa o Stun Spore também Ok Mata E aí Vixe Por que tu veio junto Por que tu veio junto Paras Pesado Não deve sobreviver Isso, né Tem certo É Uh Uh 1200 Coisa Graveler Não, é um Geodod Bom Era Pra cá Cadê a marca? Vai ser em cima desse morrinho, né É É, então Uh Olha aquele aqui E um Wisp Também Ok Vamos devolver Isso aqui, então Uh Um Onde é que tem Isso aqui? Uh Cadê? A localização das mochilas Não é sempre no mesmo lugar? Opa Não, foi no Obsidian Fields Ok Vamos ver isso, então Um X0 de experiência É bastante E aproveitar Uma chape Estava meio Mais assustador Ali Quando tu não tinha cor Uh Ok Looks right Tá morto Vamos pro primeiro O campo Campos de obsidian Tem um coisa, então, né Que vai dar bastante experiência Lembrar Ah, pringuins? Acho que tem alguma coisa Presa no céu Ah, um novo E é o A Aquilo foi um Pokémon? Ah Pensar nisso O Bolo também mencionou Alguma coisa Sobre o que estava escrito Nas paredes Do Das ruínas De Solacion Mas supondo Que aquele Pokémon Que nós vimos É uma espécie De várias formas Talvez As coisas Entalhadas São na verdade Parecido com O próprio Pokémon Eu vou adicionar Uma sessão Específica Para essa espécie No seu Pokédex Claro que vai Yeeey O que é isso agora? Aparecem letras Que aparecem Nas sessões Que eu já adicionei E esse vídeo Do telefone Eu quero ouvir Que aparelho Misterioso Reagindo a novas espécies O que será Que isso quer dizer? While you're in the cover Of the Pokédex Você pode olhar Para o unknown Tá Se você decifrar Os símbolos Você pode tentar Achar todos os unknowns Na região Para isso O unknown Tem um misterioso poder De repelir Pokébolas Que tem Pokémon Então você não pode Lutar com eles Hã? Quer saber? Vamos tentar primeiro Tu pediu para ver Uma Rosélia? Ah não Tu quer a página dela Do Pokédex Tá Esse é o outro Se bem que posso fazer Agora que eu tenho uma Rosélia Tá Eu peguei Outro Pokémon Legal Ok Cinco mil Maneiro Ah parece que você fez Uma nova observação Vamos ver então Hum Isso é bem Iluminador Eu vou atualizar Pokédex Teodude Bababá Luxray Ghastly Stank tá no máximo Bodil tá no máximo Vachoke Ele pesa 122 libras Nossa Aham Maneiro Pode ser feito Um bom trabalho Acredito que você está pronto Para o próximo rank Vai falar com o capitão Vamos voltar para a vila Vamos voltar para a vila Então Hehehe Hei Tentar deixar para fazer Vou pegar elas primeiro Mas deixar para fazer as As tarefas Que rodarem depois Aí está você É melhor você É melhor você pensar Para o escritório do comandante Ok Eu posso me transportar Hehehe Hehehe Warrwarr Isso aí Wurmple Não É Biltisha Teu nome Antes de falar com o comandante 6 mil Tá A próxima é 7 mil Me ensina a carregar mais coisa Então 7 mil O próximo é 10 mil Pula Ou vai para 8 Me ensina 8 mil Ok Pai meu Tu ganha dinheiro assim Quanto eu preciso Para o próximo 9 mil Não tenho esse dinheiro Desculpa Toca com o comandante Então E avisar que a ursa luna Não estava realmente Coisada Em raiva Isso O que eu ganho da comida aqui Ah Pingüires Nós temos um problema aqui Deixa eu me explicar O elegante A dama Do penha Do penhasco Da bridge Do nosso clã Está Enfurecida E a Arezzo Já me informou Isso Não E a Arezzo Não quis me informar isso A lady do que? Ah sim Tem apenas Fêmeas Em Ligante O que quer dizer Que a nossa Honrada É uma lady Uma dama Mas não é hora Dessas diferenças culturais Lições culturais Perdão Eu gostaria Eu gostaria de descobrir O que a Arezzo Estava pensando Mas ela não está Em lugar nenhum Da aldeia Na última vez Que eu vi ela No All Flower Ela estava polindo Não Eu estava comendo Meu prato O único prato Que eu sei fazer Sabe Não que eu Ocupe ela Os pratos Que eu faço São irresistíveis Afinal de contas Se a Arezzo Do clã do diamante De alguma forma Está envolvida Na situação De enfurecer A ursa luna Do clã da perla Isso pode levar Os dois clãs Para se atacarem Novamente Diga-me Comandante Se nós acabarmos Lutando com O clã da perla O que vocês vão fazer? Nós seríamos forçados A permanecer Neutros O que significa? Se nós fôssemos Ajudar um lado Isso nos colocaria Com problemas Com o outro Nós viemos aqui Para criar uma casa Para nós Não para Ficar entre Aqueles que querem Lutar aqui Ah, mas é claro Apesar de Apesar de todo Apesar de todo O trabalho Que nós colocamos Para tratar Um ao outro Como iguais E nos manter Distantes da luta Eu suponho Que não é uma surpresa Que vocês Recusariam intervir Se nós lutássemos De novo Pinguis Você talvez Tenha alguma ideia Do que fazer Nessa situação Tu deixa os dois Voltar E a gente Acaba com os dois Quando eles Estão fracos Ou eu podia Chamar a Ursa Luna Ursa Luna? Então ele e a Guardia Calaba Te acharam Digno Ah, isso é perfeito Então A Ursa Luna Deve ser capaz De farejar A Arezzo Aonde quer Que ela esteja Se você é forte O suficiente Que a Ursa Luna Te achou Digno Então você deve Estar pronto Para acalmar A raiva Da Liligante Também Eu vou Para o assento Da Liligante Então A Arena Brava É chamada Se me permitem Ouça bem Pingüiles Você tem que acalmar Qualquer Pokémon Que possa causar Mal para As pessoas De Rissui Sempre se lembre Nós viemos aqui Para fazer uma nova casa Que nós possamos viver Sem guerra Ou dor Olha o sofrimento Strife Sofrimento Legal Então eu tenho que Farejar ela Em Crimson Mirelands Então tá gente Eu vejo vocês Em Crimson Mirelands Oh peraí É Então se chegou até aqui Escreve o canal Para mais vídeos assim Dá um like Deixa nos comentários O que achou do vídeo Ativa as notificações Para não perder mais nada E nos vemos na próxima Tchau